Fala galera, tudo beleza? Hoje eu trouxe mais um vlog do Diário da Quarentena pra vocês. Estou trazendo outro vlog da quarentena pra vocês porque vocês gostaram da ideia desse vlog lá no outro que eu fiz no primeiro, né gente? Então eu aproveitei e fiz mais um pra vocês. Eu acabei de acordar, então tá começando o meu dia agora. Acordei bem cedinho mesmo porque eu tenho bastante coisa pra fazer hoje, né gente? E vocês vão me acompanhar um pouquinho no dia de hoje. Mas antes, por favor, eu quero pedir pra vocês deixarem aqui no like maneiro, como sempre, pra me apoiar, pra me ajudar. Que eu fico muito feliz que vocês estão me apoiando, gente. E aproveita também e se inscreve aqui no canal, porque quem tá chegando agora, gente, nesse canal tá rolando uma promoção das pessoas que mais comentam, das pessoas mais engajadas no canal. As pessoas que são inscritas aqui, é só se inscrever, gente. Não precisa pagar nada, é de graça. Pode se inscrever aqui e as pessoas mais engajadas vão ganhar no final kit de maquiagem, gente. Eu vou anunciar em breve isso. Eu vou escolher umas três ou cinco pessoas pra ganhar kit de maquiagem. E aí já rolou vários sorteios, né? Vários não. Teve dois sorteios aqui no canal já, gente. Então, gente, aproveita aí e participa, ok? Bom, gente, sem enrolação, sem blá blá blá, vamos para o vlog. Gente, olha a quantidade de esmalte que eu tenho. Eu preciso até ver aqui o que que presta e o que não presta mais, porque é muito esmalte. Eu resolvi pintar minha unha hoje, gente, pra ver se dá uma up, né? Dá um upzinho na minha autoestima. Então, gente, eu esmaltei a minha unha com esse esmalte aqui da Essence Gel. E agora eu vou passar esse olhinho aqui da Vult, que eu gosto muito desse olhinho. Ele é muito bom, gente. Ele seca muito rápido a unha. Adoro esse olhinho. Pronto, gente, ó. Só coloco uma gotinha em cada unha e seca muito rápido. No primeiro vídeo eu não mostrei pra vocês a minha rotina de skincare, né? Então eu vou mostrar hoje. Ó, eu usei primeiro esse sabonete aqui da Senka, o Perfect White com colágeno. Então, é uma rotina básica que eu tô fazendo, porque eu tô ficando em casa, né, gente? E aí eu passo isso aqui. Dentro tem a Naturier. Também é lá do Japão. Coisinhas que eu compro na Polina de Pé. E aí agora eu vou esperar isso aqui secar, né? Ele hidrata. Ele também serve pro cabelo, gente. Inclusive, nossa, tô precisando lavar o cabelo. E sim, gente, eu vou sair com a blusa que eu dormi, que eu tava ontem com essa blusa. Dormi com essa blusa e vou sair na rua com essa blusa. Que eu sou dessas. Isso aí não tem nada a ver com quarentena, gente. Eu sou essa pessoa. Faço isso naturalmente na minha vida. Enfim, ó, eu vou esperar secar aqui e aí eu vou passar esses creminhos. O creme que eu uso é esse Key Sense Bio R, que é da Bioderma, que é pra quem tem pele sensível, tem pele com rosácea. É que, assim, vocês acham que a minha pele não tem rosácea, porque não tem aquela vermelhidão, né? Mas é uma rosácea, assim, é que ela é muito leve e não dá pra perceber, não fica vermelho, mas eu tenho rosácea. Eu fui diagnosticada pela dermatologista com rosácea, tá? Então eu tenho rosácea. E aí depois eu vou vir com esse Cébium Pore Refiner, gente, que é pros poros. Pore, de onde eu tirei? Que também da Bioderma, que é pros poros. São produtos mais caros, eu sei, eu também uso poros baratinhos, que vocês já viram aqui várias vezes no canal, né? Mas eu também uso esses aqui, que são da dermatologista, ela que pediu. E aí, enquanto seco isso aqui, eu vou aproveitar e passar esse que é o Ulala, da Dalla, que é um esfoliante e hidratante labial. Gente, eu amo o cheiro disso aqui. Tem um cheirinho de pêssego muito, muito gostoso. Eu adoro. E aí, enquanto tá secando também, cadê? Ô, Matheus, ó. Gente, caiu o abril. Descai, sabe? Caiu o negócio. É, eu vou usar esse Bepantol Labial, tá? Que é pra hidratar o lábio que tá precisando, porque o lábio tá muito ressecado. Não sei o que não tá acontecendo. Agora, eu vou passar aqui o creme, né? Esse aqui tá no final, meu creme. Eu gosto de usar até o último, sabe, gente? Agora, é só esperar secar. Gente, o creme é super caro. Por que que eu não vou usar até o final? Eu fico chacoalhando mesmo pra sair até o restinho. Vou esperar secar agora. E aí, eu vou vir com o Pore Refiner. Secou aqui. E aí, eu vou vir com o Pore Refiner. Só nos lugares muito específicos, gente. Só nos lugares bem específicos mesmo. Só onde tem poros, realmente. Pronto, gente. Passei só onde tem os poros, realmente, dilatados. Porque na minha cara é quase inteira. E aí, eu vou vir aqui com o protetor solar, depois que secar tudo isso. Olha, gente. Esse aqui é o Skin Aqua. É um protetor muito bom japonês. E os meus produtos japoneses. Eu compro tudo na folha da J-Pen. Eu tenho vídeo aqui no canal, já, inclusive, gente. Tem dois vídeos. Tô precisando, inclusive, fazer mais comprinhas lá. Ele deixa a pele muito bonita, esse protetor. Deixa um viço maravilhoso na nossa pele. E tem que proteger. Não é porque eu vou trazer máscara aqui, não. Tem que proteger. Tem que proteger, gente. Olha, ele deixa um pouquinho esbranquiçado, assim, que a gente passa. Mas, daqui a pouco, ele já fica no tom da pele, né? Ele se uniformiza. Eu vou esperar secar. Aí, eu vou continuar essa rotina de skincare. Eu decidi que, enquanto eu espero o protetor secar, eu vou passar esse Brow Solution, que é da Ruby Rose, que eu já mostrei aqui no canal, pra corrigir um pouco as minhas sobrancelhas. Que, meu Deus do céu. Faz tempo que eu não me maquio. Eu não vou me maquiar, não. Eu só vou fazer uma coisinha, assim, de leve mesmo, sabe, gente? Pra dar aquele tchararam. Ainda não secou o protetor, então, vou esperar secar, pra continuar a rotina de skincare. Eu fiz a sobrancelha, aí eu me empolguei um pouquinho, e acho que eu vou fazer uma sombrinha, assim, só de leve, gente. Eu vou usar esse produto aqui, o Intensify, que é pra poder intensificar a sombra, que é da Essence. Eu vou usar ele, e depois eu vou entrar com a sombra. Mas é uma coisa bem leve, eu escolhi esse produto porque ele não fica muito evidente, sabe? Ó, gente, espalhei com a mão mesmo, com o dedo. E aí eu vou fazer uma coisinha bem suave, né? Coisinha bem de boa mesmo. Eu vou usar essa paleta aqui, Ultimate, da SP Colors, que não é uma paleta nada básica, mas eu quero fazer um olhinho um pouquinho mais rosinha. Eu vou usar, acho que esse rosinha aqui. Vou fazer uma coisa bem simples mesmo. Agora eu vou pôr um pouco desse vermelhinho. Ele é um vermelhinho mais clarinho, esse aqui. Na câmera, acho que fica mais intenso. Bom, acho que já passou um pouco do básico, eu vou parar por aqui. Porque eu quis fazer só uma coisinha mesmo, só pra dar uma vida, assim, né, gente? Aí agora eu vou passar o tratamento no rosto, né? Que é esse pó Sana Surrada, que também comprei do Japão, por exemplo, do Japão. E aí, gente, esse aqui, ele já vem com uma esponjinha bem fofinha. Eu gosto muito desse pó porque ele dá uma tampada nos fóruns. Só que eu vou usar bem pouquinho pra não tirar o viço que o protetor solar deixou na pele, né? Eu vou usar pouquinho. E o legal desse pó é que ele não é um pó só pra disfarçar, né, os poros. Ele é um pó de tratamento também. Olha, gente, eu não sei se dá pra ver na câmera. Mas, pessoalmente, assim, ele dá uma disfarçada muito boa nos poros. Tudo bem que eu já passei outros produtos pra poros, né? Mas, mesmo assim, mesmo que eu não tivesse passado, gente, ele disfarça de verdade isso aqui e a gente pode até dormir com ele se quiser. Resolvi colocar aqui em cima um pouquinho só desse iluminador aqui da Ruby Rose. Eu já mostrei ele aqui no canal. Esse aqui é o tom 1, né? O último vídeo que tem de maquiagem aqui no canal eu mostro, né, ele, na verdade. Vou fazer só um pouquinho mesmo, só pra fazer uma graça aqui no olho, gente. E aí eu resolvi que eu também vou usar um batom. Ninguém vai ver na rua no batom porque eu vou estar de máscara, mas e daí? Eu não tô usando pros outros, gente. Eu não maquio pra ninguém, me maquio pra mim. Esse aqui é o tom nude da Eudora, do Kiss Bomb, né? Soul Kiss Bomb. Vamos ver esse batom. E eu uso batom pra mim, não uso pros outros, né? Eu uso maquiagem pra mim, não é pros outros, né, gente? Pronto. Acho que agora se eu for um brinquinho, e aí eu vou sair pra fazer o que eu preciso, gente. Lembrei de cuidar do cabelo. Esqueci, né? Eu sempre passo esse CC Oil aqui também, que é do Japão. Ele é maravilhoso, ele dura horrores. Esquenta ele na mão e passa no cabelo e ele não fica oleoso. Na verdade, esse cabelo aqui eu tô precisando é lavar, né, gente? Mas enfim, pelo menos tá cuidado. Tá muito cheiroso. Com certeza. E aí eu tô precisando de mãe. Quem é pego com drogas ou achando... Meu Deus, que beijo de que me chamam de parados. Quem é sem vergonha? 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 depois que eu for solto e eu vou acabar com a sua raça essas flores gente, eu não sei mais o que fazer, eu acordei muito cedo e as coisas que eu preciso fazer, os lugares que eu preciso ir ainda estão todos fechados sério, eu fui olhar na internet aí no meu celular, que eu tô fazendo vlog no celular esses dias, né, eu vlog no celular não tô fazendo minha câmera não aí eu fui olhar e falei, gente, tá muito cedo e eu já fiz de tudo, né, eu já fiz skin care, aí eu já tomei banho, eu já brinquei com o perro, muito, muito então eu falei, gente, não tem mais o que fazer eu já fiz até uma brincadeira aqui de uma maquiadinha e não tem mais o que fazer então eu falei, aí eu vou dar uma soneca eu tô pensando aqui em dar uma cochiladinha, porque aí as coisas vão conseguir abrir e aí vão perguntar, Vanessa, por que que tá acontecendo na quarentena, mulher? gente, é porque eu tenho trabalho pra entregar e tem prazo e esse trabalho, ele seria home office de qualquer forma, porque é uma edição então, gente, eu tenho prazo pra entregar eu tenho prazo de qualquer jeito pra entregar esse trabalho então tem que entregar e aí, enfim bom, eu vou colocar o relógio pra despertar vou dar uma cochilada porque não tem mais o que fazer agora vou aproveitar pra dar uma dormidinha gente, acabou que eu consegui em lugar nenhum no final das contas porque tá acontecendo outra coisa ruim aqui na minha casa de novo gente, eu peço desculpa pra vocês porque eu queria fazer esses vlogs na verdade era pra entreter vocês pra vocês esquecerem um pouco relaxarem a minha intenção com o vlog era essa de verdade só que tá acontecendo coisas e assim, tem uma coisa que eu tô escondendo já faz um tempo que, sei lá, faz uns que mais de um mês mais ou menos assim, que o meu cachorro ele tá, né o Pierrot, ele tá com uma doença ele tá com ele tá com um tumor no baço e eu não falei até agora sobre isso aqui porque é um negócio que me atinge assim, muito profundo eu não consigo falar eu tô tomando coragem pra falar hoje por quê? porque eu não consegui fazer nada durante o meu dia hoje foi perdido o dia porque ele passou mal ele simplesmente começou a ficar doido assim, tipo assim ele começou a gritar e andar assim que nem um doido pela casa gritando e latindo muito alto chorando ele ficou desesperado e aí eu percebi que ele tava sentindo alguma dor, gente e assim o caso dele é o seguinte a médica falou que esse tumor ele pode se desenvolver tanto lentamente quanto rapidamente tem que ficar fazendo exame em três meses ele tem que fazer ultrassom pra ver como que tá e aí, gente o baço é um órgão que dá pra viver sem só que no caso do Perron ele é um cachorro que tem 15 anos é um cachorro muito idoso então a cirurgia seria pra ele muito complicada é muito arriscado ele fazer a cirurgia então não tem como ele fazer a cirurgia e é isso que tá acontecendo aí hoje ele ficou desse jeito eu fiquei extremamente assustada aí eu dei um remédio pra dor que a médica receitou né que a veterinária receitou pra ele e aí tô dando o remédio tem que ficar 100 dias dando o remédio aí sim aí agora depois ele ficou melhor sabe parou de chorar parou de ficar do jeito que ele tinha ficado aquele jeito que me assustou desculpa gente tá trazendo só notícia ruim pra vocês porque sério juro 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 eu queria fazer esses vlogs era pra deixar vocês animados era pra ser divertido pra ser algo leve me perdoa gente enfim tá sendo muito duro essas coisas que tão acontecendo aí comigo na quarentena eu sei que deve ter outras pessoas passando por barras também gente eu só desejo força pra todos nós tá bom aí agora eu vou dar o remédio pro Pierrot né vou mostrar pra vocês ele tomando o remédio bom gente então é isso esse foi o vlog de hoje eu espero que vocês tenham gostado apesar de ser um vlog curto meio complicado né espero que vocês tenham gostado do vlog eu vou tentar trazer assuntos mais leves nos próximos vlogs gente tá bom assim eu pretendo de verdade que não aconteça mais nada de ruim chega de coisa ruim gente quero trazer um conteúdo mais leve pra vocês pra fazer todo mundo ficar mais tranquilo relaxado na quarentena tá bom gente muito obrigada por assistirem mais este vídeo eu agradeço todos vocês de coração porque vocês sempre me apoiam me ajudam desculpa que eu não tô conseguindo responder todas as mensagens tá muito complicado pra mim além de estar acontecendo todas as coisas eu tenho um trabalho pra entregar e é um trabalho tipo ele é grande complicado que eu tenho que editar né o documentário então por isso que eu não tô conseguindo dar conta de responder agora todos vocês mas eu tô fazendo o máximo possível pra fazer isso logo eu pretendo respondê-los da forma correta que vocês merecem porque todo carinho que vocês me dão eu só tenho a agradecer tá bom um beijão e até o próximo vídeo